Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e como de costume, claro, parabéns por você estar trilhando esse caminho de buscar conhecimento, sem sombra de dúvidas, esse é o melhor caminho que você pode trilhar. E já falo de antemão, se você não está acompanhando os vídeos que a gente está publicando aqui para vocês no nosso canal, corre e assista os vídeos que a gente vem produzindo, com certeza um vídeo se conecta no outro e faz muito sentido para você que está trilhando esses primeiros passos aqui no mercado em especial. Para quem está no nível intermediário, também com certeza tem muito conteúdo bacana e já já a gente vem também com conteúdos mais avançados para vocês. Nesse vídeo, um vídeo mais leve para falar aqui com vocês sobre qual plataforma você deve utilizar. E aí é um vídeo que eu particularmente quero deixar ele o mais meritocrático possível porque é como um carro, é como uma série de outras coisas que talvez você vá se familiarizar, você vai curtir melhor a demonstração de informações de uma plataforma para outra, ou enfim, na hora de fazer o test drive e de repente você muda completamente de opinião. Mas, vamos aos pontos aqui que eu considero importantes. Primeiro, que tipo de operação você faz? Você só opera no longo prazo? Você não tem tanta demanda de ordem, ou seja, de funcionalidades de compra ou de venda? Provavelmente, cara, para você, um home broker, que é a ferramenta que a corretora disponibiliza gratuitamente para você, já vai ser o suficiente. Lá na área logada, uma das coisas que você tem é geralmente um botão escrito home broker, quando você clica lá, lá você tem algumas informações que sim são mais simples, são mais simplificadas as ferramentas ali, mas que você já consegue comprar, vender, colocar seu stop, ou seja, se proteger, e também acompanhar as cotações dos ativos que você deseja. Então, se você faz poucas operações, se você opera realmente pensando num prazo mais longo, não tem tanta necessidade de você ter ferramentas mais avançadas. Agora, nós vamos para o segundo perfil. Cara, se você faz day trade, se você opera com mais frequência, se você faz swing e tem um volume de ordens, tem uma exigência de funcionalidades que tragam mais agilidade para você, aí com certeza uma plataforma gráfica mais avançada vai ser fundamental. E aí eu digo para você o seguinte, faça um test drive, porque a gente tem tantas plataformas disponíveis hoje em todas as corretoras do Grupo XP, por exemplo, que é onde eu trabalho atualmente, né? Que, cara, faz todo sentido realmente você testar. E a grande maioria delas você consegue fazer ali um teste por um período, geralmente uma semana, né? De teste gratuito. Outra questão importante, você que opera um pouco mais, a maioria das corretoras, como por exemplo, na Clear Corretora, se você realizar um mínimo de operações no decorrer do mês, você já ganha acesso às melhores plataformas disponíveis no mercado de maneira gratuita. Então, se você é um operador ativo, provavelmente você já poderia ter plataformas como o Profit Chart, que é o que eu estou mostrando agora aqui na tela e que vão te dar aí muito mais agilidade operacional para o seu dia a dia, tá certo? Você não sabia dessa informação? Curtiu? Cara, muita gente às vezes deixa de acessar coisas que você já tem direito justamente pela falta de informação. Então, nesse momento, se você não sabia dessa informação, de que você pode ter a plataforma gratuitamente se você já realiza um número mínimo de operações no decorrer do mês, por exemplo, na Clear, cara, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para que ele chegue no maior número de pessoas e, via de regra, se inscreva no canal, me ajude a fazer com que esses conteúdos cheguem no maior número de pessoas interessadas em avançar, em aprimorar os seus conhecimentos com relação ao mercado. Mas, 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 além disso, não deixem de acompanhar os vídeos anteriores, né? Também falamos sobre linha de tendência, enfim, tem uma trilha de conteúdos aqui muito bacana para você deixar o seu joinha e para você seguir evoluindo aí também, tá certo? Voltando ao foco, o que que o Profit tem que é a plataforma que eu escolhi? Novamente, tá? Eu acho que todo mundo tem que fazer o test drive porque, cara, eu gosto da demonstração visual que a plataforma tem, eu gosto da usabilidade e da possibilidade de personalizar essa plataforma, além das funcionalidades. principalmente pelo fato de realizar operações mais curtas, fazer operações de day trade, né? Então, os atalhos, os acessos que a gente tem aqui para inserir indicadores, enfim, é tudo muito personalizável e isso me agrada bastante. A outra questão também, né? A questão de você ter a plataforma disponível na sua corretora e, via de regra, estabilidade. Estabilidade é algo que só tem um jeito de você descobrir, que é realmente testando e interagindo com outros traders que já usam há mais tempo. Mas, independente da questão da instabilidade, como eu falei, é como um carro, você gosta do modelo, mas às vezes você faz o test drive e não curte o carro, às vezes você vai ver o espaço interno não é tão legal ou deixa a desejar em várias questões de acabamento. ou, às vezes, você vai até abrir mão de ter um determinado carro porque o conjunto da ópera versus depois o processo de venda é um negócio extremamente complicado e, às vezes, você vai acabar ficando com um outro modelo que te atende também, que tem uma usabilidade boa, mas que tem um conjunto da ópera que faça mais sentido para você. Eu acho que a plataforma é igual. Porém, eu, com certeza, acho que o Profit está entre as melhores plataformas. Então, acho que você tem que ir testando Profit, Trid, enfim, tem MetaTrader que é mais simplista, mas que é muito bom para quem quer rodar backtest. Tem uma infinidade de plataformas, tá certo? Voltando de novo na questão das funcionalidades, uma das coisas que eu gosto bastante é a possibilidade de você ter várias estratégias, você personalizar estratégias. Eu gosto muito da tese de você, com um único clique, você já conseguir colocar a sua entrada e o stop. Então, você clicou, imediatamente você já está protegido, seu stop já está lá. Então, se der o azar de bem no momento do seu clique sair uma notícia, infelizmente aconteceu uma tragédia, algo que impacte o mercado, cara, não corre o risco de você estar sem stop, de você estar sem a sua devida proteção ali, tá? Isso hoje é muito comum na maioria das plataformas, mas no caso do Profit você consegue trabalhar bem essa questão das estratégias, tá certo? Conclusão, eu entendo que plataforma é essencial para quem opera com mais frequência e principalmente para quem faz day trade e scalp. Você precisa de agilidade operacional, você precisa interagir com o mercado muito rapidamente. Às vezes, por questões de segundos ou minutos, pela falta de traquejo também com a plataforma, você tem a dificuldade para enviar um comando, seja para se proteger, para alterar uma ordem e tudo mais. E vai uma dica importante. Todas as plataformas contam com tutoriais. Então, se você escolher, por exemplo, o Profit, que é o gráfico que eu utilizo e a plataforma que eu utilizo, você vai no canal do YouTube deles e você tem muito conteúdo disponível onde você vai aprender a usar a plataforma de cabo a rabo, ou seja, isso é bem importante. Dica relevante. Pegue um simulador para você testar as funcionalidades, porque aí se você errar no simulador, não é dinheiro real. Então, você testa, altera, faz todos os possíveis testes no simulador e ganha agilidade também por estar lá testando e clicando com bastante frequência no simulador. Pegou traquejo com a plataforma, já tem um bom conhecimento, já tem uma boa técnica, tem um bom gerenciamento de risco. Quando você começar a operar, você vai ver que é outro universo. Então, para quem faz trade, para quem faz scalp, para quem opera mais, eu certamente sugiro uma plataforma mais completa que hoje você consegue na Clear Corretora, que é a corretora que eu trabalho, tá certo? De maneira gratuita se você já é um operador ativo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.